Fala galerinha do YouTube, e aí beleza? Galera nesse vídeo aqui eu vim trazer para vocês 9 truques do seu WhatsApp que vocês precisam conhecer e tem muito truque aqui bom viu, novidades que chegaram agora em 2021 e outra se você está de cabeça quente pensando que tem alguém monitorando o seu WhatsApp então acompanha esse vídeo até o final que você vai saber se tem ou não, beleza? e antes de começar o vídeo eu vou pedir que você deixe seu like porque conteúdo como esse dá muito trabalho para fazer se inscreva no meu canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificações porque dessa forma você vai acompanhar todo o conteúdo que eu postar aqui, beleza? ah pessoal, e não se esquece de me seguir no Instagram também o link do meu Instagram eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês clicar e já ir direto qualquer dúvida que você tiver sobre esse vídeo aqui, me chama lá que eu te respondo na hora galera, é isso aí, então vamos para o vídeo e nesse primeiro truque você vai abrir aí o seu WhatsApp você vai clicar aqui no grampo, clique em galeria chegando aqui você vai escolher qualquer conteúdo de imagem e quando você selecionar aquela foto que você quer enviar para alguém vocês podem ver pessoal que aparece um botãozinho aqui agora esse número 1 aqui no cantinho quando você ativar e enviar a foto será enviada dessa maneira aqui agora essa função pessoal é muito boa mesmo porque quando você mandar aquela foto para alguém a pessoa só vai conseguir ver uma única vez depois quando ela sair da foto ela vai tentar abrir de novo e não vai conseguir mais porque? porque você transformou aquele arquivo de foto em visualização única pessoal, esse truque aqui é bom demais bom galera, e nesse segundo truque aqui do WhatsApp vocês não vão acreditar infelizmente tem muitos casais aí terminando seus relacionamentos porque estão conseguindo ver as conversas do WhatsApp do seu parceiro é pessoal o WhatsApp agora trouxe uma função aqui você clicando aqui nos três pontinhos vocês podem ver que agora tem a opção aparelhos conectados significa que agora você pode conectar o seu WhatsApp em até quatro dispositivos não precisa ter internet simplesmente o seu WhatsApp vai fazer um login lá no WhatsApp Web aqui no PC e aí quando você desligar a internet ou desligar seu celular você ainda vai permanecer conectado para ativar é muito simples clique nos três pontinhos clique em aparelhos conectados tá vendo aqui e aqui vocês vão ver que vai ter uma opção embaixo múltiplos aparelhos vocês toquem aí vocês cliquem em entrar na versão beta nesse momento vocês cliquem aqui ó conectar um aparelho nesse momento eu já posso me conectar em até quatro computadores e quando eu tiver conectado eu posso desligar o telefone eu posso tirar o chip eu posso tirar a internet simplesmente as esposas estão fazendo esse procedimento no telefone do parceiro conecta no computador e quando ele vai para trabalhar ela fica literalmente conectada porque mesmo ele sem internet ela consegue estar futucando e vendo as mensagens em tempo real e você consegue mandar e receber mensagens também então é uma função que você tem que tomar bastante atenção para você não ser vigiado para cancelar isso aí clique nos três pontinhos clique em aparelhos conectados clique em múltiplos aparelhos e clique aqui ó em sair pronto nesse momento o que tiver de conectado vai desconectar beleza? bom galera e nesse próximo truque aqui eu vou ensinar para vocês como recuperar todos aqueles arquivos de foto e vídeo que você apaga aqui no whatsapp bom galera para você conhecer a verdadeira lixeira que tem aí dentro do seu whatsapp vocês vão ter que baixar um aplicativo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo certo? o aplicativo é esse aqui ó gerenciador de arquivos quando você baixar esse aplicativo que o link está aqui na descrição vocês vão fazer o seguinte abra aí o gerenciador de arquivos clique em permitir chegando aqui você vai ter essas opções aqui clique em armazenamento principal clique aqui na lupa e digite aí o whatsapp quando você digitar pessoal clique aqui nessa lupa do teclado e aí vai aparecer vários arquivos do seu whatsapp desça uma teca aí embaixo que vai aparecer todas as suas pastas do whatsapp então eu vou clicar aqui em whatsapp imagens certo? no momento vai ficar tudo branco mas aguarde aí que aparecem todas as mídias para vocês vocês precisam fazer um procedimento muito importante clique nos três pontinhos clique em visualizar clique aqui ó mostrar arquivos ocultos marque essa caixinha beleza? bom pessoal depois de você clicar na opção de mostrar arquivos ocultos vai mostrar aqui agora todos os arquivos que você apagou do seu whatsapp lógico aqui vai ter muito arquivo que você tem no seu whatsapp e vai mostrar também todos os arquivos que você apagou essa dica é muito importante agora não faça isso no telefone do seu marido viu? porque quem procura acha bom galera nesse próximo truque eu vou perguntar uma coisa pra vocês vocês tem medo de ser hackeado no whatsapp? se você tem então ative agora mesmo e se livre desse problema você ativando esse recurso pessoal no seu whatsapp ninguém pode hackear o seu whatsapp ninguém mesmo nem os hackear de verdade clique no seu whatsapp clique nos três pontinhos clique em configurações clique em conta clique em confirmação em duas etapas ative isso agora mesmo e não perca tempo o seu whatsapp não pode ficar vulnerável clique aqui em ativar aqui vai aparecer pra você escolher seis números lembre do número que você for cadastrar aqui eu vou botar um, dois, três, quatro, cinco, seis repita novamente nesse momento você vai digitar um e-mail caso você esqueça vou botar o meu próprio e-mail aqui vou clicar em avançar repita o seu e-mail de novo e clique em salvar aqui mostra que confirmação em duas etapas foi ativada porque essa opção é importante porque quando alguém for tentar hackear o seu whatsapp vai pedir essa senha pra aquele hacker ele não vai saber a senha ele é hacker porém aqui tem uma segurança que ele não vai conseguir bloquear pronto pessoal nesse momento o seu whatsapp está protegido com essa segunda segurança quando alguém tentar hackear o seu whatsapp vai pedir esse pin pra ele que só você tem então faça isso agora mesmo bom galerinha nesse próximo truque aqui eu vou ensinar pra vocês como colocar uma senha aqui no seu whatsapp para que a sua filha sua mulher o seu marido não possa ficar futucando as suas conversas tem gente que não gosta certo se você não gosta então faça isso agora mesmo com o seu whatsapp aberto clique nos três pontinhos clique em configurações clique em conta clique em privacidade e aqui embaixo clique aqui ó em bloqueio por impressão ative a função vai pedir a sua digital você coloque e aí vocês vêm aqui ó imediatamente beleza então toda vez que você abrir o seu whatsapp vai pedir a sua digital pra você poder entrar bom pessoal eu tenho certeza que vocês usavam o whatsapp da maneira errada e não sabia aprenda a forma certa de enviar um arquivo de foto sem perder qualidade clique aqui no grampo clique aqui ó em documentos certo clique aqui em procurar outros documentos chegando aqui clique aqui nos três tracinhos clique aqui em imagens aí escolha a pasta que você quer selecionar aquela foto eu vou clicar aqui em câmera e aí você pode escolher a fotografia que você quer enviar eu vou selecionar essa foto aqui pessoal vou clicar aqui em enviar e a fotografia vai ser enviada dessa forma aqui quando você abrir pessoal vocês podem ver que a qualidade da foto vai estar a mais nítida possível dessa forma aqui você não perde qualidade nenhum por cento da sua imagem agora quando você manda uma foto dessa forma aqui pessoal infelizmente você perde muita qualidade na sua fotografia então nunca envie foto assim sempre envie fotos como documento como vocês podem ver ela vai ter uma resolução muito maior e sem perca de qualidade e nessa próxima dica eu tenho uma boa notícia se você não quer enviar fotos dessa forma aqui para não perder a qualidade os seus problemas acabaram você pode continuar enviando foto dessa forma aqui porque o whatsapp agora trouxe um recurso que vai permitir que você envie fotos com qualidade 100% esse recurso saiu pessoal essa semana no whatsapp é uma novidade fresquinha que vocês não sabia então para ativar esse recurso é muito simples clique nos três pontinhos clique em configurações clique aqui em armazenamento aqui embaixo vocês podem ver o pessoal que tem uma nova opção qualidade de mídia escolha a qualidade dos arquivos de mídia que serão enviados então você clica aqui em qualidade de fotos vocês podem ver que de padrão já fica automático que sempre foi assim então vocês vão clicar aqui qualidade da foto alta clique em ok pronto nesse momento você pode selecionar a foto que você quer compartilhar que mesmo assim ela não vai perder qualidade alguma certo é só clicar aqui enviar pronto pessoal nesse momento a foto ela vai sair com a qualidade perfeita esse recurso chegou agora no whatsapp e agora sim ficou muito bom você compartilhar fotos com qualidade no seu whatsapp e nesse próximo truque aqui pessoal eu vou ensinar para vocês como ouvir um áudio sem que a pessoa lá saiba que você ouviu e não precisa utilizar o gb whatsapp essa dica aqui é muito top bom galera a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar no seu áudio que você quer ouvir da pessoa clique aqui em encaminhar beleza e aí o que é que vocês vão fazer vocês vão criar um grupinho que só tenha você no caso eu criei esse grupo aqui chamado grupo teste e aí você clique em enviar esse áudio e aí você pode ouvir o áudio agora da pessoa que quando você voltar no privado dela o áudio vai estar intacto a pessoa vai pensar que você não ouviu ainda mas mentira você já ouviu fazendo esse macete aqui faça isso agora mesmo e não perca tempo bom galerinha nessa última dica aqui eu vou ensinar para vocês como digitar no seu whatsapp sem usar as mãos sério é verdade e eu uso bastante esse recurso aqui você sabe que às vezes nem sempre é bom você estar digitando aí no seu teclado principalmente quando você briga com seu namorado ou quando você briga com sua namorada e você precisa digitar aqueles textos quem nunca então se você quiser digitar textos para o seu namorado quando você estiver brigando é muito simples e aí o que vocês vão fazer vocês vão clicar nesse microfone aqui em cima do teclado quando vocês fazerem isso pessoal tudo que vocês falar vai ser captado pelo microfone então nesse momento as coisas que você está falando está sendo ouvidas e sendo digitadas automaticamente aqui no seu teclado quando você não quiser mais falar simplesmente é só clicar aqui em enviar e aquele texto que você escreveu será enviado bom galera então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado beleza se tiver alguma dúvida me chama no instagram que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo me chama lá corre me chama que eu vou responder vocês na hora beleza galera é isso aí então se inscreva no meu canal e ativa o sininho de notificações para vocês acompanhar todo o conteúdo que rolar aqui valeu galerinha fico por aqui e até o próximo vídeo valeu fui